Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Estamos hoje iniciando mais um programa FIIS Talks, essa série de programas que temos realizados pelo Fórum Inovação Saúde, conversando um pouco com os líderes da saúde brasileira, com pessoas de destaque no Brasil e que são protagonistas de uma história muito bonita da construção da saúde em nosso país. Hoje nós temos o prazer, o orgulho e a honra de receber um amigo querido que eu tenho muita estima e muito respeito e, além do mais, muita admiração pelo trabalho que desenvolve lá em Minas Gerais, o doutor Henrique Salvador, que é o diretor-presidente do grupo Mater Dei, um grupo que foi fundado por seu pai, doutor José Salvador. Ele e a família participam desse brilhante empreendimento que tanto tem contribuído para a qualidade da assistência médica e hospitalar no setor privado em nosso país. Muito boa tarde, doutor Henrique Salvador, seja muito bem-vindo ao FIIS Talks. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra muito grande também, José, ter sido convidado por você para bater esse papo aqui. A gente tem acompanhado o desempenho do FIIS nos últimos meses, em decorrência dessas mudanças todas que ocorreram nas nossas vidas e vocês estão brilhando, levando a comunicação direta, objetiva e com muito conteúdo para todos aqueles que têm oportunidade de nos assistir. E admiração é recíproca, viu, José? Eu também sempre espelhei muito em várias ações que você fez aí, né, que tem feito aí em prol da medicina, em prol da assistência, né, da saúde do nosso país, viu? Muito obrigado, doutor Henrique Salvador. Henrique, me diga um negócio. Você é um atleticano, assim, de primeira hora, torcedor como eu, flamenguista aqui, você atleticano aí. Eu lembro de alguns episódios, assim, das nossas vidas, assim, do Atlético e Flamengo e a gente sempre uma torcida muito grande e a mesma paixão que você tem pelo futebol, eu percebo que você tem pela medicina, que você ainda exerce como médico e como gestor que você exerce com muita eficiência e com muita eficácia. Me diga uma coisa, a paixão pelo futebol eu imagino que seja herdado do pai. E a paixão pela medicina? Como é que ela começou? De onde você veio? Como é que você escolheu fazer medicina? Enfim, e depois essa sua opção com fazer gestão. Ela se concilia bem com a assistência, com o médico espetacular que você é, de referência, de muitos cursos no exterior. Enfim, tem uma formação riquíssima do ponto de vista profissional e depois se dedicou à gestão também com o mesmo brilhantismo. Fala um pouquinho aí da sua história desde menino, como é que você se apaixonou por esse assunto de futebol e o assunto de medicina e depois de gestão. Ô José, na verdade, eu acho que uma das ferramentas mais pedagógicas que existem, das mais potentes e fortes, é o exemplo, né? Muito mais do que a fala, muito mais do que qualquer outro tipo de influência que alguém possa querer ter sobre alguma pessoa, eu acho que a força do exemplo, ela é muito importante nas ações da nossa vida. Eu tive um exemplo muito forte de pai e de mãe, né? Ambos médicos, né? Ambos de origem rural, né? Minha mãe vindo de Feira de Santana, na Bahia, para poder estudar medicina em Belo Horizonte, encontra meu pai na faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Casam-se em 1957, em 1958 eu nasço, né? Sou filho mais velho de quatro irmãos. E na minha vida, né? Desde criança, a questão da medicina, a questão do servir ao outro, sempre foi uma coisa muito importante e muito forte, né? E eu nunca tive dúvida na minha vida que eu queria ser médico, sabe? É curioso porque é uma das questões, assim, que sempre permearam muito meus sonhos, né? Sempre acompanhando meus pais em visitas aos hospitais nos fins de semana, né? Quando a gente saía para ir para o clube, eu e os meus irmãos, né? Nós tivemos uma educação interessante porque uma educação que priorizou muito mesmo, né? O estímulo à leitura, né? O estímulo ao diálogo, né? Mamãe, como eu já disse, era de Feira de Santana, né? E várias vezes papai nos colocava num carro, viajava conosco para a Bahia nos levando e a gente ia conversando no carro, né? Os dois e os quatro filhos, ele sempre estimulando. E ela também, esse diálogo, essa comunicação mais aberta e transparente, né? E assim eu fui crescendo, né? Estudei só em dois colégios na minha vida, fiz vestibular para medicina, passei na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, ao mesmo tempo, o que já demonstrava um pouco essa minha inquietação, né? Eu gosto de ver as coisas de uma maneira muito intensa, né? Naquela época já, o Mater Dei foi fundado em 1º de junho de 80, fez 40 anos agora, há poucos dias, né? E eu me formei em 1982. Então, assim, o Mater Dei, na verdade, foi inaugurado dois anos antes. Então, eu, como estudante de medicina, vivi muito, né? O sonho e a materialização desse sonho, né? O que foi para papai, por exemplo, liderar a fundação da rede Mater Dei hoje, né? Então, a questão da gestão também sempre permeou muito, né? Os meus desejos, né? E eu fiz, naquela época, duas faculdades. Fiz medicina na UFMG e fiz também administração de empresas na FUMEC, uma faculdade particular, né? Então, desde o início eu tive uma carreira dupla, uma carreira de médico e uma carreira de gestor, né? E eu me dediquei muito a ambas, né? Eu costumo dizer que eu sou muito feliz na minha atividade médica, né? Porque eu acho que a medicina é uma profissão que pode ser exercida sob diversos aspectos, né? Que você puder considerar. Você pode ser um médico de consultório, você pode ser um professor universitário, você pode fazer política médica e representar os seus pares, você pode empreender na medicina, né? Dentre outras possibilidades, né? E eu me dediquei muito, sabe, assim, à medicina na área assistencial, né? Eu fiz a minha formação em Belo Horizonte, depois fui para a Inglaterra, Itália, Canadá e Estados Unidos, né? Onde eu fiz uma residência em mastologia e reprodução humana na época também, né? E depois disso eu retornei e fiz uma livre docência, né? Sou professor livre docente, né? Publiquei mais de 200 artigos científicos, só autor ou coautor, de nove livros, né? Também na área da ginecologia, da mastologia, né? Então, uma carreira muito intensa e conciliando com cirurgia, consultório, até hoje eu dedico, né? A mastologia, né? Com minha especialidade principal. Então, assim, foi uma carreira muito intensa. Também me dediquei à representatividade de classe, né? Fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, fiz um congresso brasileiro em Belo Horizonte, fui vice-presidente da Sociedade Mundial. Então, assim, tô citando isso apenas pra demonstrar que foi uma dedicação muito intensa, né? A carreira médica, né? E depois também a carreira na área da gestão, né? Eu fui diretor clínico e técnico da Rede Mater Dei durante muitos anos, né? Até 2011. Então, de 1985 a 2011, né? Que eu acumulei os cargos de diretor clínico e técnico da rede, né? E foi um momento de muito aprendizado, né? Porque lidar com colegas, estruturamos todo o modelo de governança clínica, de gestão de corpo clínico, né? A nossa relação com o corpo clínico da rede é uma relação muito próxima, né? Passamos nesse período também por um programa muito bem estruturado, de sucessão, né? É uma preocupação que nós sempre tivemos, né? Com a sustentabilidade e perenidade do negócio, né? Da Rede Mater Dei. Então, trouxemos a Fundação Dom Cabral desde o início dos anos 90. O nosso modelo de gestão vem a partir dessa proximidade com a Fundação. Hoje, inclusive, eu sou conselheiro da Fundação, membro do Conselho Curador. Dada essa proximidade grande que existe, né? Depois a Fundação estruturou o nosso modelo de sucessão. Hoje nós somos três gerações na família trabalhando juntos, né? Papai no Conselho, presidente do Conselho de Administração. A minha mãe, presidente do Conselho de Família. Três irmãos trabalhando na gestão. Eu, a Maria Norma Márcia e o outro irmão, o Renato Conselheiro, né? E já quatro membros da terceira geração trabalhando conosco. E todos com a formação muito sólida, né? Trabalharam em outras instituições da área da saúde maiores ou iguais a nós, em termos de tamanho, né? Fizeram MBA em escolas do exterior, como Columbia, como a London Business, né? E hoje também tem cargo diretivo na rede maternista. E foi ocorrendo, sabe, José, uma coisa muito interessante, porque além da família ir se profissionalizando, se qualificando, né? Também nós trouxemos no mercado pessoas muito competentes. Então, hoje, a alta direção da rede, seja superintendente, seja diretores, né? Ela é formada por um misto entre pessoas da família e um misto de pessoas que vieram do mercado, que hoje acabam já sendo da família também, né? Porque é gente que já está aqui há muitos anos, né? Então, assim, a minha carreira sempre foi uma carreira de muito trabalho, né? Porque fazer isso, essa atividade tão intensa, assim, na área médica, depois na área da gestão, né? Quando a ANAP foi fundada em 2001, eu passei a me dedicar um pouco mais à área da gestão, né? Eu gostei muito também para os fundadores da ANAP, né? E aí eu fiquei durante muitos anos na ANAP como diretor, vice-presidente, depois conselheiro, até chegar a presidente da ANAP, né? Hoje estou no conselho novamente. É um local de muito aprendizado, de muita troca, né? Onde a gente consegue realmente entender muito, né? Das nuances aí da saúde do nosso país, né? Então, uma vida muito intensa, né? E o Galo também, da mesma maneira, veio a partir do exemplo, né? Nós aqui em casa, eu sou conselheiro do Atlético, papai é, meu filho é, sobrinhos, né? Meu irmão. Então, assim, é uma cachaça boa, né? O Clube Atlético Primeiro, né? E é um time, assim, que tem muita coisa da nossa história de vida pessoal também. Agarra, vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal, né? Que é o hino do Galo, né? Então, é um momento, assim, de muita descontração, né? De muita alegria também. Você está alegre ou triste com o Cruzeiro atualmente? Olha, se eu te falar que eu estou triste, é uma inverdade, né? Mas eu acho que o Cruzeiro está passando por uma crise muito grande, viu, José? Que não vai ser fácil sair dela, não, né? E, para te falar a verdade, eu não acho ruim, não. Muito bom. Essa é a paixão de sempre. O futebol não tem jeito, né? A gente não consegue ter racionalidade nesse pensamento. Isso daí esquece. Não consegue mesmo, não. O torcedor é apaixonado e não tem jeito. É um pouco do sentimento que você teve pelo Vasco. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Ô, Henrique, me diga uma coisa. De uma maneira geral, famílias grandes, com quatro filhos e que tem médicos na família. Além de você, tem outros. Vocês são quantos médicos, irmãos? Nós somos três irmãos médicos e um engenheiro. Um engenheiro. Então, de uma forma geral, as famílias. Achei bacana essa história porque ou você tem herdeiros ou você tem sucessores e herdeiros também. Mas não necessariamente os filhos são sucessores seus, né? Porque às vezes não gostam do negócio, não têm aptidão para o negócio. São meramente herdeiros. E eu estou vendo que na família criou-se um grupo de herdeiros, de herdeiros sucessores, né? Que trabalham pelo negócio, que gostam do empreendimento e tal. A escolha de você como principal líder se deveu ao fato de você ser o irmão mais velho? Ou vocês passaram por um processo de avaliação, de seleção, para definir as competências, quem tinha as melhores competências entre os irmãos, para exercer a liderança total da organização, no caso, a presidência? Como é que foi isso? José, na verdade, né, nós somos três irmãos, eu, a Maradona e a Márcia, que participamos muito da gestão desde que a gente se entende, assim, por gente, né? E eu acho que a minha escolha, né, ela foi sendo conduzida da maneira mais natural possível. Na verdade, o papai comunicou para a família que, ao fazer 80 anos, ele iria se afastar da gestão, né? E que a gente iria reestruturar a nossa governança de uma maneira um pouco diferente, né? Com a criação das várias instâncias que uma governança de uma organização que vai crescendo tem, né? Então, foi criado um conselho de família, um conselho de administração, primeiro até um conselho consultivo, depois um conselho de administração, hoje nós temos aí cinco membros externos, né, que não são da família, e cinco familiares. É um conselho composto por dez cadeiras, né? E, naturalmente, eu acho que talvez por essa trajetória minha que eu te relatei um pouco aqui, né, dedicando um pouco mais atividades externas, representando o grupo, né, cumprindo o papel que, naturalmente, foi acontecendo na minha vida, e eu tenho o próprio envolvimento com a ANAP, né, eu encerrei a minha gestão como presidente da ANAP em 2011, e imediatamente assumi a presidência da Rede Mater Dei, né? Ou seja, não havia naquele momento, dada o nível de dedicação que eu teria que ter para suceder, o doutor Salvador, né, fundador, grande liderança, né, da rede, eu cheguei à conclusão que não seria possível nem pleitear, fazer um segundo mandato na ANAP, né? Na época, muitos dos nossos parceiros queriam que a gente fizesse muito, os colegas de diretoria, né? Você lembra desse período? A gente sempre estava próximo, né? E aí foi feita uma sucessão na ANAP e uma sucessão com o comitante aqui na rede também. Então, eu acho que, na verdade, eu fui me preparando para essa posição ao longo da vida, sabe? Seja desenvolvendo competências na liderança médica, né, através das atividades que eu desempenhei na rede, né, como diretor clínico e técnico, aprendendo a lidar com conflitos, aprendendo a lidar com ordenação, né, dentro de uma instituição médica, né, me fazendo também, assim, respeitar dentro da família, né, dentro da comunidade, porque eu acho que ninguém hoje, numa organização tão complexa quanto é um hospital grande, né, uma rede hospitalar, nenhuma liderança, ela se impõe de cima para baixo, né? A liderança, ela tem que nascer naturalmente, e a comunidade tem que enxergar que aquele líder é a pessoa mais adequada para aquele momento que a organização está passando, né? E acho que seja pelo trabalho que eu desenvolvi internamente, né, seja pela minha história de vida, seja por aquilo que eu consegui também desenvolver fora da rede, enquanto representante de classe, na sociedade brasileira de mastologia, na própria ANAP, né, eu acho que naturalmente o meu nome acabou surgindo, e foi muito bem aceito pelos irmãos, né, pelos sobrinhos, e pela família como um todo. Já são aí nove anos, né, que eu estou na presidência do grupo, nós crescemos muito nesse período, né, foi um período muito dinâmico, né, inauguramos dois hospitais novos, né, que saíram do zero, saíram do chão, né, e eu costumo dizer que inaugurar o hospital não é apenas construir um prédio, né, tem uma outra construção que é muito mais complexa, que é construir os processos, né, construir a cultura, o jeito de trabalhar, né, as pessoas adequadas para os lugares certos, né, tem uma outra construção que talvez até é tão importante. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje na Rede Mater Dei de muito equilíbrio, né, onde as instâncias da governança se comunicam muito bem, onde a família tem uma participação muito atuante, mas ao mesmo tempo não é toda a família, tem regras muito claras, né, para que o familiar participe da gestão. Por exemplo, eu tenho três filhos, né, só um deles pode ter cargo diretivo no hospital, isso está escrito, registrado em cartório e aceito por toda a família. Da mesma maneira, os outros meus três irmãos, né, são dez netos, quatro participam na gestão, e os outros seis, cada um tem outras atividades que não tem nada a ver com a atividade da Rede Mater Dei, né. Então, nós procuramos profissionalizar um pouco a família. Muito bom, muito bom. Imagino que nesse contexto todo, a mama tem um grande papel nesse conselho de família de construir e harmonizar os interesses, os conflitos, que são naturais em qualquer organização. O papel da sua mãe é muito importante aí, não é, Henrique? É imprescindível, né, ela é um equilíbrio muito importante, sempre foi, né, em tudo que ocorreu nas nossas vidas, né. Ela é uma pessoa extremamente diferenciada, realmente. Muito bom. Bem, gente, estamos chegando ao final do primeiro bloco dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa bastante agradável e um aprendizado gigante sobre como construir uma organização do ponto de vista da perenidade, do respeito, da integração, da cordialidade no trato entre famílias. A empresa familiar tem as suas nuances e pelo que pudemos ouvir e ver, o grupo Mater Dei conseguiu, com muita competência, superar todas essas dificuldades e agora, nesses últimos nove anos, sob a presidência do doutor Henrique Salvador, se consolidar como um dos mais importantes grupos hospitalares do Brasil. Bem, nós vamos, em breve, estar divulgando o segundo bloco desse nosso encontro. Então, por hoje e até já, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.